Olá, galerinha! Hoje eu tô aqui com o Paiinho. Olá, pessoal! Então, mas com a piquinha. Pessoal, hoje vamos jogar Monday. Eu acho que eu falei certo. Não. Muita gente pede nos comentários, sabia, Sara? Sim! Então, pessoal, vamos jogar aqui pra vocês, porque vocês são nossos best friends. Então já vai deixando um like nesse vídeo. Se inscreve no canal e então... Roda a vinheta! Pessoal, dessa vez eu vou ser o mundo mais inteligente do mundo. Eu não vou morrer. E vou matar todo mundo. E se eu for um xerife, eu vou pegar todo mundo aí. Tá ligado, Mano Brown? Deixa eu falar. Gente, a gente tem uma surpresa. Uma surpresa, menina. Meu pai ganhou um pet, uma roupa, menina. Ah, é. Esse aqui foi minha best friend, Regina, que deu reúne show. Pessoal, se inscreve no canal. Re-úne show! Hoje a gente tá animado, pessoal, porque a gente acabou de jogar o jogo do gorila. Vocês gostaram desse vídeo, pessoal? Que armadilha! Cuidado com o gorila! O pichão vem indo, moleque. Eu vou pra outra casa ver se eu encontro uma chave, pai. Cuidado, meu... Cuidado, pirulito! Foge! E qual é o nome da nossa raposa, que é de nós dois? Fox! O nome dela é Fox! What does the fox say? Fox! Começou, começou, pessoal. Ninguém pode ver o que eu sou. Dandandandão, o que será que eu sou, hein? Não sei. Vamos lá, Fox. Ai, gente, eu sou nu. Nu! Sara, eu vou dizer, eu sou inocente também, tá? Você mata? Sou inocente, eu não mato e eu só morro. O que é isso? Você é minha raposa, cabecinha. É? É sério, eu sou inocente, pode confiar em mim. Olha... Você confia no seu pai legal? Eu confio, só que com esse jogo aqui, todo mundo, olha... O pessoal enrola, né? Gente... Então vem cá, vem pra perto de mim pra te mostrar a verdade. Eita, Eloá, morreu! Nu! Quem matou é Eloá, hein? Ei, eu não tô confiando em ninguém. Morreu! É tu, Sara! Morreu! Tô brincando. Eu não sou, eu tô dizendo a você que eu não sou. Então, clica isso. Quem é? Não sou, aqui, eu não sou eu. É... Eu vi uma pessoa... Aqui, ó, já mataram uma aqui, ó. Não sou eu, Sara, confia em mim, eu não sou eu. Eu vou... Sara, se você eu tinha que matado, eu tava perto de tu. Hã? Não sou eu, Pirulitão. Sério? Sério, não sou eu. E por que a Eloá tá tão calada, gente? Não é ela. Ela é a xerife, é? Ela é a? É a xerife. Não sou eu, ó. Não sou eu. Você que é a mamãe, é? Pessoal, a mamãe entrou no jogo. Olha a mamãe! Olha a mamãe! Ô, ma... Oxê! Mataram! Mataram! Mande! Vitória! E quem é? Vai mostrar aí quem foi. Olha o xerife, quem foi? Foi a Lili. E o João Miguel foi o assassino. Então, eu vi ele e ele não me matou. Eu falei pra você que não era aí. Você não acreditou no seu pai. Agora eu não vou mais dizer a verdade pra você. Pessoal, vamos pra próxima rodada. Um, dois, três e já! Já! Gente, começou. Sara, para de olhar pro meu computador. Eu já olhei. Ladrão! É você? Não pode olhar, não. Não olha, Sara! Para de roubo! Oi, gente! Eu olhei! Sara fica roubando o jogo. Eu já olhei, pai! Sara, você é o quê? Você é inocente? Não. Fala a verdade pra mim? Não. Pessoal, tá bom. Vai, vou dizer a verdade. Eu sou o xerife, Sara. Aqui, minha arma. Tu vai me ajudar a descobrir quem eu manda, tá bom? Uhum. Vamos lá. Abra aqui! Abra aqui o quê? Tá preso, ela? Ah! É que é a menina limpa! Ai, ai, ai. E agora, pessoal? Tem como me mostrar, pirulito? Ai, gente, eu sou o xerife. Eu fico nervoso. Eu não sou bom nessas coisas. Dupe! Pessoal, infelizmente, Sara não vai conseguir me mostrar. Só que eu vou te mostrar. Vou falar uma coisa. É uma menina que é igual a Lola. Pessoal, consegui colocar a tela. Eu sou o xerife, mas o problema sabe o que é, pessoal? Eu não tô com... Essa menina aqui, ó. Sara, eu não tô conseguindo sair daqui, pirulito. E agora? Sara, me ajuda. Eu tô nervoso. Calma. Fica aí. Fica aí. Agora. Pega a sua arma. Gente, esquece o que eu falei, que se eu fosse o xerife, eu ia matar todo mundo, porque eu sou noob. Noob! Pessoal, eu sou muito noob. Eu sou muito noob. Eu assumo. Eu sou noob pra ser xerife. Eu sou noob pra ser o murder. Eu sou noob, pessoal. Eu sou noob. Noob! Pessoal, vamos pra próxima e última rodada. Se vocês querem mais murder, 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 murder. Deixem muito like nesse vídeo. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Já. Pessoal, começou a rodada. O meu pai e Sarah somos inocentes. Eu sou todo, todo, todo inocente. E o melhor é que eu morro feito de mim. Vai chegar aí, porque eu tô com um carro de massa, que é meu. Sarah é uma princesa. Ela usa coroa. Ela usa boné. Só que na verdade eu nem uso boné, minha. Mentira! Olha, eu podia cantar a música de Sarah assim, ó. Sarah é uma princesa que não usa coroa. Ela usa cabelo desamarrado. Oxi, já mataram o manhandem. Mataram o manhandem, pessoal. Poxa, foi muito rápido. Não, tem que ter outra rodada, então. Eló, tu é muito noob. Tu era o manhandem e tu morreu o manhandem. Pessoal, agora é a próxima. Agora, de verdade, é a próxima e última rodada, tá, pessoal? 1, 2, 3 e já. Pessoal, começou a ronada. Roncada. E eu e Sarah somos inocentes mais uma vez. Tomara que ela não seja o manhandem. Sai daqui, menina. A menina veio me matar, morrendo. Ah, eu achei o ouro e alguns dinheiros. Tô rica! Eu sou rica! Ô, Sarah, vamos assustar as pessoas dizendo que a gente é o manhandem? Vem cá, vou matar você. É agora. Eu sou o manhandem. Ninguém correu por quê, hein? Ai, tem uma menina loura atrás de mim. Será que ela é a manhandem? Armandem. E morreu. Eu morri. Ah, Sarah, tu já morreu, velho. Eu vi uma menina e ela ficava me seguindo, aí eu morri. Sarah é uma nubinha que só vive morrendo. Pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, né? Vamos pedir o like. Sim. Se vocês querem uma parte, mais partes aqui. Essa menina aqui que me matou. Do mundo. Deu um like. Deu um like. Deu um like. E se inscreve no canal. Se inscreve. E se inscreve. Já besou. E se inscreve no canal. 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 E se inscreve no canal.